Agora, uma vez sendo levado a um órgão, a um instituto, a um lugar que possa fazer defesa e acusação, defesa do menor, da mulher e acusação, a consequência, a sequela maior seria no modo como aqueles que estão em volta lidam com isso. Porque aí, além do trauma primário, do próprio acontecimento, nós temos o não acolhimento e uma cobrança e um peso que esse sim marca definitivamente uma ruptura do sujeito com tecido social ou com a necessidade que no momento o sujeito tem de acolhimento. Então, as sequelas seriam muito mais graves dependendo da forma como o meio imediato da vítima trata desse acontecimento. É, por isso que é necessidade de um acompanhamento psicológico, mas eu acredito... De sempre recorrer aos órgãos, institutos, profissionais especializados, para que não tenha esse a mais no já acontecimento traumático. Sim, agora a denúncia, obviamente, é necessária. Não dá para fugir disso até porque... Com certeza, quer dizer, havendo, em relação assim, havendo suspeita, se tratando principalmente de menor, há que imediatamente ter uma intervenção com fins de evitar a repetição do evento. Porque se há um evento, haverá outros. Isso não é com aquela criança, é com outras, né? Sim. Então, há necessidade aí, não só da família, e você tem muito aí professores e médicos, né? Que recebem muitas vezes, que têm maior contato direto, né? No dia a dia, ou que recebem, que muitas vezes, não só a família, mas também profissionais, que percebem indícios e não fazem um exame mais detalhado, mais acurado, ou não se aproximam mais do caso, para saber o que está acontecendo, né? Tá, isso também é um erro, né? Sim, porque você tem um indício e você tem que ficar atento, você tem novos indícios. Porque se tiver novos indícios, você tem certeza que vão ter... Que, às vezes, começa com atos libidinosos e termina no estupro, né? Claro, claro. Então, quer dizer, não é só no acontecimento final que você tem que intervir, você tem que ficar atento para pequenos indícios. Agora, isso também não pode configurar uma paranoia, né? De ficar olhando todo e qualquer ato como... Quer dizer, nós temos que evitar também essa visão exagerada, né? Que em cada canto, em cada pedacinho do nosso viver, da nossa existência, teria um elemento fazendo mal. Porque aí nós causaremos um dano na criança, no menor, no sentido de até, talvez, levá-lo de encontro a isso, né? De tanto que se chama atenção para isso. Muito bem, agradeço bastante a Sandra Dias, doutora em Psicologia Clínica e professora titular da Faculdade de Psicologia da PUC. Obrigada, Sandra. Um abraço a você e até mais. Até mais. Tchau. Tchau.